Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e sim, estou de cabelo molhado Vou só passar um corretivinho pra não ficar com cara aí de zumbi pra vocês, porque eu acabei de chegar no mercado Então hoje foi dia de fazer aquela correria, então eu fui no mercado, fui no açougue Então como vocês gostam de compartilhar tudo que rola do lado de cá e eu adoro dar dicas pra vocês Eu resolvi gravar esse vídeo, então eu vou dividir em duas partes, tanto a parte de mistura quanto a parte de compra Então esse primeiro vídeo vai ser a parte das carnes aí pro mês, então eu fiz uma compra aí mais ou menos pro mês Já pedi lá pro meu amigo do açougue dar uma separadinha, então vou mostrar pra vocês, vou falar como que eu fiz E aí depois na sequência eu já mostro a parte do mercado Essa parte de carne, gente, eu faço mais ou menos baseada aí pra um mês Às vezes dá mais, às vezes dá menos, porque aí eu intercalo outras coisas aí no meio E aí eu vou mostrando pra vocês terem uma base Lembrando que somos em quatro aqui em casa Então somos dois adultos, um adolescente e uma criança Então isso aí é baseado mais ou menos numa família de quatro pessoas Então se você tem uma família parecida aí dá pra você ter uma base mais ou menos no que a gente consome Então se vocês querem ver as carinhas que eu comprei lá no açougue Vem comigo! Bom gente, vou mostrar pra vocês aqui ó, a quantidade de carnes que eu comprei Vou mostrar quais são e os valores pra vocês terem uma noção É que nem eu falei pra vocês, lembrando que pode ser que dure um mês ou não Porque a gente vai intercalando com ovo, faz omelete Eu sempre gosto de comprar frios assim Às vezes a gente come lanche, às vezes a gente come na casa da sogra, na casa da mãe Então depende, então eu comprei baseada aí pra durar o mês, tá? Se durar mais, melhor ainda, porque quanto mais rende, melhor, né? Então vou começar aqui pelos frios Tá? Então assim, geralmente gente, eu já compro frios assim Tanto pra lanche, quanto já pensando em omelete, crepioca Então rende bastante O açougue que a gente compra carne, chama Casa da Mistura Eu já fiz outro vídeo aqui mostrando pra vocês Acho que inclusive eu firmei lá Então é um açougue bem legal, bem baratinho E que tem em vários bairros, tá? Então pode ter certeza que de repente tem um aí pertinho de vocês Eu comprei aqui presunto nobre R$5,78 Foram R$292 gramas Comprei também a mussarela O quilo tava R$18,98 Eu comprei R$6,04 Foram R$318 gramas Então agora eu vou colocar no potinho certo, né? Aí aqui no fogo, vamos lá Eu comprei esse franguinho que ele é já cortadinho assim, ó Em formato de estrogonofe Eu acho o máximo É muito prático, né? Então, ó O quilo dele é R$12,98 Eu comprei R$12,15 e também comprei ele em duas porções Deixa eu ver se eu acho aqui Acho que é esse aqui É, esse aqui, ó Esse aqui foi R$11,01 Então esse aqui eu peço pra colocar mais Porque aí eu posso fazer Tanto em formato de estrogonofe Tanto em formato daquele franguinho Que eu fiz um vídeo agora recentemente Vou deixar aí nos links pra vocês Uma dica de como eu faço ele também Então já vem mais prático Comprei carne moída, tá? Peguei a opção de segunda Confesso pra vocês que depois eu me arrependi de ter pego Mas a carne moída geralmente eu uso pra fazer molho, tá? Então não tem problema Ela saiu, ó Esse foi R$5,67 R$5,80 R$5,73 E R$5,64 O açougueiro lá, gente Ele é meu amigo Sabe? Eu fiz amizade com ele Parece que é assim, né? Coincidência Toda vez eu passo com ele Então, como eu tava sem saquinho Já fui combinando com ele pra ele Separando pra mim assim nos saquinhos Então fica mais fácil Pra eu poder guardar Então o saquinho tá limpinho também Porque ele foi tirando lá na hora Lá do rolinho Então fica mais fácil Já tem até etiquetinha com nome Ficou mais prático Porque senão eu tinha que passar em outro lugar Pra comprar o saquinho E hoje tava meio corrido Foi um dia bem corrido pra gente Também linguiça aurora Toscana Também dividi em dois saquinhos Essa tem 7 É, foi R$7,95 Tem 724 gramas E o outro saquinho tá aqui Esse foi R$7,75 E tem R$7,60 gramas também Tá? Comprei filé de frango Aí o que eu faço? Eu compro peito sem osso, gente Antigamente eu comprava com osso Que era mais barato Mas eu acho que tem horas Que tem coisa que não compensa, né? Assim é muito mais prático Então assim eu posso fazer Tanto filézinho Quanto em cubinho E dá tudo certo Então foram três saquinhos Nesse primeiro aqui Foi R$6,79 Tá? O quilo dele tava R$8,99 Então esse tem 756 gramas Esse R$762 Foi R$6,84 E esse foi R$774 gramas R$6,95 Então de filézinho de frango Foram esses dois saquinhos Deixa eu passando pra cá Pra eu não perder noção com vocês Aqui eu comprei dois Quatro gomos, né? De linguiça assim calabresa Dessa marca nobre Que é muito boa Então cada saquinho desse Esse foi R$5,70 E esse foi R$5,94 Esse aqui tem R$490 gramas E esse tem R$476 gramas Comprei salsicha também Perdigão pra fazer hot dog Dá pra fazer omelete Dá pra fazer várias coisinhas também Gente, é só você ter criatividade, né? Vamos aproveitar aí as oportunidades E não vamos reclamar da vida, não Esse aqui tem R$5,60 gramas Foi R$4,54 E esse foi R$4,50 Nossa, R$4,54 também R$5,60 gramas Deu igualzinho Não sei se ele errou Se realmente foi coincidência De tá igualzinho Aqui eu comprei na mesma opção De estrogonofe, tá vendo? De carninho, ó Esse, o quilo dele sai R$16,98 Ele sai por R$9,51 Eu também faço fritinha Com azeitona, cebola, tomate Do mesmo estilo que eu faço o fraguinho Eu faço em formato de estrogonofe também Então dá pra ser bem criativo E aqui tem quase um quilo, né? Não, foi meio quilo, ó R$5,60 gramas Aí tem outro saquinho Vocês podem perceber Que eu peguei tudo de dois Né? Pra Porque aí eu já tiro Vamos supor Eu vou fazer almoço Eu já tiro um saquinho só desse E já descongelo E eu creio que aqui A quantidade, ó Parece pouco Mas é bastante, ó De repente dá até pro almoço E pra janta Dependendo de quem for comer Esse aqui tem R$474,00 Foi R$8,05 Também de estrogonofe E comprei também Esse picadão de boi Tadinha lá Que eles tem de fazer carne de panela E é ótima, viu, gente? Eu não sei que carne que é essa Porque tá escrito lá Picadão Mas é bem molinha É bem legal pra fazer Com batata Com cenoura É bem legal E o quilo sai R$12,98 Então aqui tem 640 gramas Saiu R$8,39 E aqui tem 658 gramas Saiu R$8,54 Bom, gente Essas são as carninhas Aqui do mês Né? Que nem eu falei pra vocês Tomara a Deus Que elas durem um mês, né? E aqui tem R$150,00 De mistura, gente Então eu achei Que tem bastante coisa Eu gosto muito desse açougue Quem conhece ele Deixa aqui nos comentários Quem também Compra carninha neles Deixa aqui nos comentários E eu achei bem legal, ó E eles aceitam cartão também Se você quiser parcelar Então vale a pena Porque, ó É bastante carne E aí conforme eu for fazendo Aí os meus vlogs noturnos Eu vou compartilhando Com vocês também, tá bom? E é isso, gente Essas são as minhas comprinhas De mistura aí pro mês Pra 20 dias Pra 40 dias Só Deus sabe, né? Vai depender da nossa fome E da minha disponibilidade Aí pra cozinhar Fora isso Eu também vou comprar ovo Eu vou esperar o homem Dos 10 reais Passar Sabe aquele 30 ovos por 10 Adoro ele, gente Eu sou a melhor amiga dele E aí eu compro também E aí eu faço ovo cozido Ovo frito Ovo frito Omelete Faço um monte de coisa E eu vou completando aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já se inscreve aqui no canal Porque eu vou fazer o vídeo Das compras Então vou fazer o vídeo agora Vou gravar o vídeo das comprinhas Que é equivalente De uma compra aí Pra uma família de 4 pessoas Então já dá pra ter uma base aí, né? De quanto você vai gastar De quanto eu gastei E aqui na minha região Porque eu gosto de falar o preço Porque às vezes aqui em São Paulo É um preço Na sua cidade é outro Conta aqui nos comentários Se vocês acharam os preços legais Se vocês acharam caro Barato Enfim Vamos trocar figurinhas aí Que eu adoro, tá bom?